E aí turma, tudo bom com vocês? Vamos pra mais um vídeo, olha só com quem que eu tô hoje ó, dólar, eita dólar Tô com dólar aqui ó, e dólar já tá quase 100% aí na doma ó, tá muito bonzinho E hoje eu vou tá montando nele aí, a gente vai tá dando uma volta na cidade, só que é só num loteamento aqui Não vai ser lá pro centro, igual outra vez que os meninos tava saindo aí que eu filmei pra vocês Mas vai ser a primeira vez que eu vou tá montando em dólar aí, coloca ele pra deitar aqui de novo Eu acho que o Birubiru, o Vitor vai ter que colocar porque já tá acostumado com ele, né? Comigo ele não tá acostumado ainda, acostumou bastante com ele, que tá mexendo com ele, né? Domando ele Mas coloca ele pra deitar aqui pra gente ir lá, você estava pedindo aí vídeo com o dólar aí, dólar sumiu Então bora gravar, né menino? O Vitor vai colocar ele pra deitar aqui ó, que já tá bem acostumado com ele Comigo ainda ele não tá acostumado que nem tá com o Vitor Mas ele já tá muito bom, viu turma? Olha Eita, e ele é assim, ele deita, tem hora que ele deita bonzinho, tem hora que ele se joga Mas é um boizinho muito bom de mexer, olha ó Ele levanta, mas na doma é assim mesmo Deita, e ele 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 deita levantar Deita, e menino, deita, e ele deita, e ele deita bonitinho, saca de figura Olha só a treita dele, meu Deus Deita, e ele deita, e ele deita, e ele deita Meu Deus do céu Se arruma, eita Tá bom, né? Que ribulice pra deitar, hein dólar Boa Boa Ei, boa Deitado Ei, boa Tem que ter conteúdo, né? Segurei, deixa eu montar nele, aqui tá te estranhando Tô falando, né turma, a dólar tá me estranhando aí, ó Não tá deixando eu montar nele O Vitor vai tá montando nele aqui, ó E dando as quebradas nele Deita, deita Deita aí dólar, deita Deita aí dólar, deita Uai rapaz Deita Deita bonitinho Meu Deus do céu Olha o bonitinho dele Boa Agora, o Vitor vai tá montando nele aí, ó Vai Ele tá me estranhando bastante, não tá aceitando eu montar nele Fuleira, ai rapaz Eita lasqueira, não quero montar não Fuleira, ai rapaz, tá estranhando os outros Fuleira Eita tu, o Vitor já tá se estranhando Fuleira 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 Duty Fuleira Mi pele Fuleira Fuleira Bixe Maria Ai, Turma do Céu, retira o que eu disse Tem um pedaço de roupa do outro boi? Eu acho que é, viu? Olha aí Não deixa de não arreio É, turma, a Dola tá estranhando, viu? Ele tava bonzinho, mas ele tava me estranhando bastante, ó O Vitor tava montando dele, ele não tava fazendo isso Mas agora É, turma, a Dola tá estranhando bastante eu aqui, ó E eu vou na Ego, eu não vou nele Porque ele tá bem bruto, viu? O Vitor vai tá indo nele, mas também tem uns dias que O Vitor não mexeu nele Ele tá solto com outro companheirinho dele, que é o amendoim Aí eu vou na Ego aqui, ó E mais uma vez o Vitor vai tá indo nele E o próximo vídeo com ele, turma, já vai ser um vídeo diferente Gente, a gente vai tá tirando o chifre dele, isso mesmo A gente vai tá tirando o chifre dele aí, ó Porque ele tá confiando muito no chifre e machuca Agora mesmo ele machucou o Vitor aí, ó Bateu o chifre do lado, vai bem na perna da gente Então machuca E dói, hein? Tá desgrama Então, o próximo vídeo com Dola aqui na Birubiru Vai ser tirando o chifre dele Como a cavalgada vai ser só em setembro pra outubro Então vai dar tempo de cicatrizar Tô esperando parar mais a chuva Que o veterinário falou que é bom tirar Quando tiver um tempo mais seco, né? Um tempo mais de sol E aproveitar que ele tá aqui na Birubiru Rancho Que tá cuidando aqui Tá sempre de olho Lá na fazenda é mais difícil Que é muito serviço, né? E aí a gente não tem esse tempo Pra gente pegar e tá cuidando dele Vamos tirar o chifre dele aqui mesmo E ele vai voltar pra fazenda lá já, mocho Mas, bora lá É, turma montei aqui, ó Novamente na égua E o Vitor vai montar nele aí Tá repassando ele aqui Vou tá mostrando pra vocês Vai montar sem nada agora Deita aí, deita Deita aí, deita Deita bonitinho Se tu deitar bonitinho, tu sai bonitinho Deita aí, deita Deita aí, deita Deita, deita Deita feio, não Deita, deita Bufi É bicho, quer ver? Deita, deita Deita, deita Rapaz, mais dólar tem armação pra deitar Olha Deita, deita Deita, deita Deita Olha, turma Não Deita, deita Deita, deita É uma preguiça Deita, deita É uma pirraça Deita Deita, deita É verdade, turma Esses mini boi é pirraça É no início de doma Mas pirraça, menina Deita, deita Deita, deita Deita Deita, deita Olha lá Ele ajoelha e fica Rimueli Deita, deita Deita, deita Deita, deita Deita Deita, deita Deita, deita Deita Deita, deita Deita Olha, ele tá bonitinho Ó Aí, meu garoto Bom rapaz Menino bom Negro de pai Bento Vai ver na fecha Que ela pôr lá Para o amendoim não sair Vamos largar o conchete Aqui aberto É, turma Dola levantou Várias vezes Aqui, ó E O Vito colocando Para deitar Agora ele ficou quieto Mas é isso aí O procedimento é esse Quando foi Colocar para deitar Aqui, levantar Antes você Mandar Tem que colocar ele de novo Não sei quantas vezes Até ela aprender Aqui Só é para levantar Na hora que mandar Pronto Isso é cheio de treita No pirracento Turma De um tanto É pirraça Pronto Dola Pronto Rapaz Ele está Hoje Ele está Mandado Viu Que ele está Bonzinho Bonzinho Hoje Eu fui Só por É Está enturmado Com o outro Só porque é dia de gravação Para mostrar para o pessoal Como é que está Bora O de baixo O de baixo Ou o de cima Está igual O tanto faz O de baixo É mais macio É mais macio Sozinho Rapaz Dola Hoje Tomeceu com a macaca Agora sou Que ele estava Mancinho Mas não sei que é Mancinho Já agora E hoje Ele virou sempre É porque está gravando Sempre acontece isso É modelo Esse filme Eita Olha turma A gente já está Na avenida Aqui Na rua Mas dólar Já acalmou E ele é bonzinho De pisada Viu Menino Boi para acompanhar ele Tem que ser bom Viu Preguiça que ele tem Para deitar É Preguiça que ele tem Para deitar Ele é bom Para andar Se não Na cavalgada A gente não fica Para trás Hoje ele está Acelerado Ele já está Decorando também As ruas Que ele anda Eita turma Porque além do Vitor estar mexendo Nele aqui Tem uns meninos Que é o Gabriel Tem outros aí Que montam nele E a rocha aí Agora pensa Você é besta Que tal? Já conhece as ruas Que ele está andando Quando tirar o chifre dele Turma Vai ser muito bom Ele está confiando Demais Nesse chifre dele E o chifre é problema Viu Bate Me dói Eu levei uma lapada Inclusive sonhador Cada lapada na perna Chega Fica o rosto Ixi Dola Cuidado Estou a levar chumbo Enganado O cara falando Que o boi comeu o milho Falando que é isso aqui Mas não é não Dola Não é não Turma Rapaz Dola estava fechado Como é que ele veio comer esse milho Olha lá A moita está fechando Menino Está confundindo o rosto Menino Eita Rapaz Estou a pauzinha Ai Maria Que agora É o pau do pente Eu que amei uma bichinha dessa Um pente Ixi Estou chegando Em uma solta Aqui Na Teia A zona Aqui Na pista O mesmo trajeto Que a gente fez Na primeira vez Com o Dola E saindo Na primeira vez Com ele Aqui A cidade Não é vai invocar Gil não pode mexer em cima dele não que ele tá E aí E aí tô voltando aqui ó chegando na chácara novamente e dólar já acabou a livuzia dele já tá bomzinho ele tá entrosado com esse amendoim e aí Ó ele não troca é só members é o homem não é só aqui é E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem, 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 vem. Aí, também tá bonzinho pra deitar, viu? De cima dele ali, ó só, batendo aqui na argolinha dele e falando com calma. E ele tá deitando melhor ainda do que no chão, mas também já tá meio baqueado, né? E já se acalmou mais também. No início ele tava bastante estressado, porque me estranhou aí. E também já tinha uns dias sem mexer, então ele já tava bem estressado. O amendoim tá bem ali de boa, tranquilo. Preocupação. É, aquilo ali é preocupado. Então, turma, esse foi o vídeo de hoje aí, ó. Espero que vocês tenham gostado aí, ó, pedindo vídeo com dólar. Então, mais um vídeo aí, ó, o segundo vídeo do canal aí da gente domando dólar. Em breve aí vou tá trazendo vídeo pra vocês com dólar já, é, tirando o chifre dele. É, Denilson vai vir aqui, né, que ele vai tirar. É, ele tirou o chifre de Red Bull. Na época de Red Bull, a cabeça de Red Bull não ficou tão bonita, porque Red Bull era muito bravo. E aí acabou magoando, estourando os pontos. Mas ele é muito bom pra tá fazendo esse serviço. Esse forasteiro também foi ele que tirou. Então, já conversei com ele. Ele falou, Fernanda, espera um pouquinho, é, estiar mais, né, dar um verãozinho pra não pegar muita chuva. Porque se chover muito, acaba molhando demais. Aí fica úmido, fica, chega até a aplodecer os pontos. Aí dá mais trabalho. Então, no verão é mais fácil pra gente tá cuidando aí. E o animal não sofre tanto. Vou deixar aqui também fixado, ó, o Instagram da Biro, Biro Rancho. Então, vocês vão lá, já segue lá, já confere lá, que ele também tá sempre postando as coisas aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, ó. Deixa o comentário aqui embaixo. E não se esqueça de passar lá no canal Amanda Ataíde e Xingu Rústico. Um abração a todos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho